Concurso Pemerge, vai chamar geral o edital 2023 soldado, sonhar sim, mas cuidado, cedo dando like, vamos fazer um breve bate-papo sobre o assunto, chega a mais. Pessoal, isso aqui não é papo de coaching, papo motivacional, nada disso. Bom, o concurso teve aí a divulgação das notas preliminares da redação e já é correto afirmar, e digo isso com toda segurança, que a Banca FGV foi uma mãe, pessoal. A gente sabe que foi uma mãe, a Banca FGV não foi muito rígida ali na correção, a verdade tem que ser dita, não foi muito rígida na correção, foi justa, bom para todos nós, bom para vocês, para nós não, porque eu não fiz a prova, até porque eu não tenho mais idade para fazer. É, bom, mérito todo, mérito todo de vocês, ah, tirei 90, tirei 100, tirei 90 e pouco, mérito de vocês, vocês estavam no lugar certo, na hora certa do dia certo. Quem faltou a prova deu mole, quem deixou de fazer o concurso deu mole, porque são essas oportunidades que não podemos deixar passar batido, não podemos pessoal, tem que agarrar, tem que abraçar, não pode, não pode deixar escapar. Mas vamos lá, aqui nos comentários, muita gente fala, ah, tirei, tirei 70, tirei 75, tirei tanto, dá para sonhar? Pessoal, se a soma da sua prova com a soma da redação, se você tirou uma redação que te deixa no status de aprovado, sonhe, acredite até o final. É interessante para o Estado aproveitar esse concurso e chamar geral. Não falo aqui à toa, o concurso que emerge é a voz do povo, é a voz do povo. É um concurso que tem hype, é um concurso que para o Rio de Janeiro, para o país, é um concurso que muitos candidatos recorrem ao judiciário, parlamentares, parlamentares também pegam a causa, vão nos tribunais superiores para tentar negociar, tentar fazer a justiça valer. Então, a gente sabe disso. Recentemente, os deputados da LERJ, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tiveram o Supremo Tribunal de Justiça para resolver questões relacionadas ao concurso de 2014, referente à disciplina de história. Olha, para você ver 2014, mais de 10 anos, pessoal, 10 anos, né? Olha só, olha só como que o concurso, a repercussão que esse concurso gera. Então, não vai ser agora também, claro que se você ficar lá embaixo, ficar no cadastro, não vai ser na hora, assim, Ah, já, ano que vem, 2025 já estou fardando. Não é assim, pessoal. Vai demorar um pouco, durante o prazo de validade do concurso, de acordo com o interesse da administração pública, vocês vão ser chamados. Uma hora vocês serão chamados, pessoal. Isso é interessante para todos, isso até, isso dá até mais visibilidade para o marketing político, né? Que faz parte, o governador, principalmente, ele quer chegar lá na frente e falar, Ah, ampliei o efetivo da PEMERG, mais policiares nas ruas. A sociedade gosta de ver isso, gosta de ver mais policiares na rua. Quem não gosta de ver uma viatura da polícia em frente à sua residência? Quem não gosta? Quem não gosta de ver uma viatura da PEMERG circulando pelo bairro? Quem não gosta de ver isso? Isso dá segurança, isso dá proteção à sociedade, entendeu? Mas vamos lá, então toma cuidado também, pessoal. Cuidado, porque sonhar é válido, mas tem que ter muita atenção daqui pra frente, porque tem demais etapas. Tem o TAF, você que está acima do peso, você que tirou aí uma boa nota, vai ficar aí nas primeiras convocações. E tem que fazer uma dieta, tem que fazer dieta, tem que treinar. Porque se você cair, já era, pessoal. Tem demais etapas. Eu sei que bate aquela ansiedade, aquela euforia, mas ó, é treinar, verificar a sua questão de escolaridade, sua documentação que você tem que entregar, assistidões. Então tem muita coisa pra acontecer ainda. Desculpa. Então, muito cuidado. Muito cuidado, não vou cortar o vídeo não, vai ficar assim mesmo. Foi mal, foi sem querer. Então, muito cuidado nessa hora aí, tá gente? E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deixa seu like, seus comentários e compartilha esse vídeo. Até a próxima, fui.